A primeira parte sobre a Bíblia Já estudamos bastante, já temos ideias, já podemos ir contribuindo um com o outro Trago hoje, ligados a esse livro aqui, principalmente A Chave para a Bíblia, a revelação, promessa e realização De Wilfried De repente, esse aqui eu peguei da biblioteca aqui da escola de teologia Que funciona nas terças e quintas-feiras aqui Peguei lá o livrinho deles Também hoje, como é o material que nós vamos ter mais fácil Até trouxe para todos, usarmos a Bíblia Essa aqui é a edição CNBB Edição que todos nós utilizamos Geralmente com os textos até litúrgicos Os textos que usa na missa são bem próximos a esse aqui Aqui nós vamos trabalhar ela Tendo noção de que ela é a história de um povo O povo de Deus, o povo hebreu O povo que Deus faz aliança E ela trata de um povo Se formos olhar, assim, é o povo de Israel Mas tinha tantos outros povos E é aí que vem algumas citações E os outros povos, por onde que se baseavam? Esses outros povos eram de Deus? Não eram de Deus? E aqui a Bíblia, ela se traduz dentro de um povo E de repente esse povo não era tão grande De repente era um povo até reduzido De repente era uma quantidade dessas nossas aqui De gente que se tornou um povo escolhido Um povo que fez uma literatura E que fez uma aliança com Deus Aqui ele foge de um âmbito filosófico A filosofia, ela tenta provar por A mais B E que algumas situações vão por aqui E como eu dizia já no início Quando a gente fala de Bíblia Se trata de algo não só científico Mas de algo que vai trabalhar ao redor de uma história De um legado De algumas questões que são inspiradas Por isso é importantíssimo nós tomarmos Como ponto inicial para estudar o Antigo Testamento Em algumas situações do Antigo Testamento Que nem tudo que está escrito é daquela forma Mas que ela tem um contexto porque foi escrito Tem um povo que estava vivendo E cada um que vive Ele tem as suas demandas As suas dificuldades Também as suas alegrias Por isso ao escrever ele conta com essa situação O povo que vivia naquela situação De repente em algumas situações Estavam escravos Outras estavam no deserto Outras estavam com fome Outras estavam doentes E aí necessitava sempre de alguma ação diferenciada E eles transformaram isso numa literatura Num escrito de diversos livros Que chegou para nós Como a Bíblia Sempre esse povo tinha um Deus único Uma única forma de adorar a Deus Quando eles adoravam outros deuses Eles se perdiam Eles perdiam a aliança Quebravam a aliança E tinham que refazer a aliança Tanto é que quando nós vamos chegar em Jesus Cristo A gente percebe que Jesus é quem faz a nova aliança Nova e eterna aliança A gente sempre repete isso Quando tem missas A gente repete Nova e eterna aliança E Jesus é quem vem refazer essa aliança Desse povo antigo Por isso o povo antigo faz um pacto O testamento é esse pacto É uma ligação que eles fazem Em que eles doam um pouquinho deles E Deus também doa da parte dele A única diferença é que o povo era sempre muito infiel Muito inconstante Tinha vezes que se desviava do caminho E outras vezes colocavam-se a caminho E progrediam naquilo que era necessário Sempre o antigo testamento vai trabalhar com isso Com os conflitos E com os passos dados Sempre vai ter muitos conflitos Bem parecido com as nossas épocas Quando a gente está Encaminhado numa linha A gente vai também naquela linha Mas quando a gente quebra com aquela aliança Com aquela vontade de fazer algo Também a gente fica esperando de Deus Uma nova aliança A gente faz essa aliança e caminha de novo Progrede quando é necessário O antigo testamento Nós só conseguimos ler ele A luz do novo testamento Tanto é Que se a gente ler só o antigo testamento Dessas nossas bíblias Que temos rodando por aí Nós ficamos meio perdidos Dá a impressão Dá a impressão Às vezes Em que Quando escreveram E deram uma Uma ajeitada nos textos Colocaram depois Já com o novo testamento Eles delinearam Uma boa parte Do antigo testamento Para desembocar No novo Não estou dizendo só isso Tem parte de profecia Lembra que eu falei Tem parte de inspiração Tem outras situações Ali que fazem Mas Todo o antigo testamento Desemboca em Jesus Vai se falando Do servo sofredor Por exemplo em Isaías E depois Jesus se apresenta como O servo sofredor Ou Jesus se apropia Ou os autores bíblicos Se apropiam do antigo testamento Para dizer que Jesus Era aquele que era esperado lá Ou de fato Jesus era Ou ainda Algum outro âmbito Então a teologia Sempre abre essas perspectivas Nunca vai dizer assim É assim É assado Ou não Então a teologia Dá Essas hipóteses Para que a gente Possa Alargar Diz assim Não é que o texto Esteja completo Finalizado E que esteja Totalmente Nos dando Uma direção Científica Não é essa a função Da Bíblia Nós vamos ter que compreender isso A função da Bíblia Não é dar uma instrução Científica Para nós E nem contar uma história Uma história Finalizada Assim Olha Nasceu Em tal data E com 84 anos Depois de ter feito Isso 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 Morreu Mas antes Como a nossa história A gente pegar e escrever lá Um relato do dia a dia A Bíblia Ela sempre trata De um contexto De uma realidade De conjunturas Sociais Políticas Religiosas Filosóficas Para chegar Em algum âmbito Inspirado E aí ela traz Um conteúdo Brilhante Para que a gente Consiga Ter algumas noções Por isso No antigo testamento Ela trabalha com Leis Com profetas Com Com alguns ensinamentos Que nós vamos ver Quando chegar no Pentateuco Que davam Algumas direções Por isso a Bíblia Ela é direcionamento Mas ela é Principalmente Fonte Da onde a gente Se alimenta Para ter algumas direções Primeiro ele foi Contado Ele não foi escrito Essa primeira parte É uma parte contada Lembra quando A mãe A avó Da gente Contava algumas histórias Nos tempos antigos Ah porque antigamente Eles faziam assim Assado E aí algum pai Ou mãe Ou avô mais criativo Eles davam mais Uma enfeitada Na história Porque É porque ali Tinha ouro Tinha umas panelas De dinheiro Tinha umas coisas assim Então imagine Quando se conta Tem sempre Mais ou menos Por aí né Sempre Tem algumas situações Que vão se colocando Até no momento Em que Começa a escrever A Bíblia Eu digo Também Algumas situações Da Bíblia Ela foi escrita Em hebraico Um hebraico Bastante arcaico Depois hoje Tem um hebraico Mais novo E eles foram Definindo Como que Funcionaria Esse alfabeto Foram definindo Um hebraico Que é bastante Muito arcaico Quando foi Para fazer a tradução Pro grego Eles traduziram Num formato Depois a Bíblia Foi traduzida Ainda para o latim Versão vulgata E depois foi traduzida Para o português Se não foi Para o alemão Primeiro ainda né Lutero Traduziu para o alemão E Daí para o italiano De repente Para chegar No português Aí Há muitas variações Há várias situações Em que a Bíblia Por isso nós nunca Dizemos ao pé da letra A Bíblia Não Porque está escrito Na Bíblia Essa é a primeira parte Que eu estou Tentando fazer Essa introdução Assim Que o nosso estudo Bíblico aqui Não é para a gente dizer Assim Olha Porque está escrito Na Bíblia E que nós vamos fazer Assim Então a ideia É abrir um pouquinho A citação Já que é uma escola Não é uma pregação Bíblica Se for na pregação Bíblica Eu trabalho Com outro formato Eu começo Conseguimos orar Até com o texto Que está ali Mas aqui não é oração É estudo bíblico Então chegamos lá fora A gente começa a dizer assim Ah, não é porque o padre Diz disse tudo Que estava na Bíblia Não, aqui é um estudo De algumas possibilidades De como foi interpretada a Bíblia Está no Pentateuco Pentateuco São os cinco primeiros livros Penta Lembra cinco São os cinco primeiros Gênesis Êxodo Conseguiram já ver? Levítico Números E Deuteronômio São os Os cinco primeiros livros Que já era da divisão hebraica Da Bíblia Aí Foram colocadas E por isso Tem essa divisão Houve algumas alterações Ali como nós vimos Por exemplo Daniel Que não era colocado Entre os profetas Aí tem os profetas anteriores Josué Veja só O primeiro Está Josué Está mais ou menos O mesmo formato que estava Aí depois Josué De Josué A reis Na verdade Tem primeiro e segundo reis Que são Os profetas anteriores Josué Juízes Eles entram tudo como E Samuel Entram tudo como Os profetas anteriores Depois Entram Os posteriores Que são Deis Tamais Lá na frente Isaías Jeremias Ezequiel E outros doze Profetas menores Aí vem Agil Amós Esdras São os Profetas Menores No nosso aqui Ele entra também Daniel Na organização De estar entre Os menores Depois de Ezequiel Em todo o caso As diferenças Que a igreja A igreja católica Utiliza a tradução Hebraica da bíblia E ela Conta com todos Os livros E a tradução Protestante Ele retira Alguns dos livros Que são Na tradução Grega da bíblia Quando se faz A tradução grega Se retira Sete dos livros E esses livros São retirados Há algum problema De ler a bíblia Católica Ou a bíblia Protestante Nenhum Nenhum problema A única Questão Que nós Resguardamos É que Algumas traduções Feitas Protestantes De repente Não tem um estudo Bíblico Tão aprofundado E de repente Podem induzir Algum erro Teológico Na tradução Então a tradução Ela deve ser Sempre muito Bem feita Tá certo? Toda tradução A gente coloca Um sentido a mais Que a gente quer dar Não sei se vocês Já traduziram Alguns textos Por exemplo A gente pega bastante De repente Eu uso bastante Textos do italiano Não sei muito Do italiano A gente sabe O básico Mas a gente vai interpretando Do jeito que a gente Tá sentindo ali o texto A gente pega um texto Em espanhol Ou uma palestra Em espanhol Você vai Compreendendo Que você compreende Igual fala o português Mas você vai interpretando De acordo com aquilo Que você tá meio vivendo Ali Ou mesmo agora Nessa aula Você já vai Colocando de acordo Com algumas coisas Que você tá vivendo Que você tá interpretando Que tá vendo De repente lá dentro Da igreja Dentro de algum trabalho Dentro de alguém Que te fala de Bíblia De repente Você já vai colocando Dentro desses Desses moldes Por isso A tradução bíblica Ela sempre tem Tem algumas finalidades De levar Pra algum lugar Que de repente Nem sempre é o lugar Teológico mais adequado Por isso As traduções São sempre Necessárias Mas não tem problema nenhum Se é uma tradução boa Protestante Por exemplo Lutero Faz umas traduções Muito boas Se a gente pega Algumas Bíblias Traduzidas De Lutero Pro latim São as melhores De repente O que nos ajudou Também a traduzir As nossas Mas aí Já vem Outras traduções De outros tradutores Que tem algumas Dificuldades Nesse sentido Só pra falar Nesses textos Aqui Quais são Os diversos Que estão colocados No antigo testamento Aí desde o século XIII Os católicos Dividem o antigo Testamento Em livros Históricos Didáticos E proféticos A divisão Conveniente E em geral Fornece uma boa Indicação do caráter Geral Dos diversos livros Em algumas Bíblias que a gente Pega Tem São quatro Reis Não sei se já Pegaram algumas Traduções Que não está dividido Samuel Está colocado Tudo Reis Tem algumas Traduções Aí Mas os nomes Dados a lista Acima agora São quase Universalmente Aceitos Esses nomes Samuel Reis Crônicas E todos eles Colocados aí Depois os didáticos Jós Salmos Provérbios Eclesiastes Cântico dos Cânticos Sabedoria O Eclesiástico Depois proféticos Os profetas Maiores E também Os menores Aí Isso foram retirados Sete livros Sete livros Que na tradução Grega Eles retiraram Por uma Por um acordo Grego De retirar Na hora da tradução Por exemplo A igreja católica Definiu Dizer assim A bíblia tem 73 livros Está encerrado Senão nós estaríamos Escrevendo bíblia Até hoje Olha Façam isso Aquilo E aí chegaram No momento De lapidar E finalizar E a mesma coisa Aconteceu Com os gregos Eles acharam melhor Não usar Esses Chamados apócrifos Esses Esses livros Que eles chamaram De não inspirados E dizer assim Nós fechamos Com esses livros Aqui Mas não é uma Vantagem Só dos protestantes É uma Uma situação Na tradução Lá quando Foi Feito os primeiros Trabalhos de tradução Do grego Foi juntado Com o hebraico Primeiramente a bíblia Ela foi contada Depois que ela foi Escrita Foi traduzida De repente Alguém montou A ordem dele O cânone Vamos colocar Esse 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 Aqui Dá uma ordem Um pouquinho melhor Vamos colocar Livros didáticos Proféticos Numa certa ordem Por isso assim Até mesmo O formato De ler Ah não Mas porque O primeiro livro Da bíblia Diz que Iniciou assim Você foi criado Lá desde Adão A bíblia tenta Fazer essa junção De Adão Até chegarmos Em Jesus Cristo Jesus é Aquele que Adão é aquele Que trouxe o pecado Ao mundo Jesus é aquele Que o homem Que tira o pecado Do mundo A bíblia leva Para esses Vais e voltas Tanto no antigo Quanto no novo Testamento Vamos ler O que Que o autor Tem nos dizendo Também não é Que ele tenha A razão de tudo Nem que eu tenha A razão De todas as informações Que estou passando Mas só Tento Abrir os caminhos Para que a gente Vá lendo Com mais tranquilidade Também a bíblia Ou que fique mais Difícil para ler Que não fique Tão simples Assim Diz assim Ela está escrito lá Mas de repente Ao ler A gente poder tirar Bastante informação Daqui Tanto é que daí A gente vai vendo Assim as idades De Abraão De Moisés Eles tentam fechar Os tempos bíblicos Aí Para nos dar Uma noção Que Que ligava A história Mas é uma Concepção Totalmente Feita Para ligar As histórias E o conjunto Da história Tem tantos ali Que tem umas idades Absurdas A gente começa a ler E começa a ver E dizer assim Será que é isso mesmo? Será que alguém Pode ter Vendo É Mas o que significa Esse quatrocentos? De repente ele tem Um significado maior De repente o sinal Que Moisés faz De bater na pedra E sair água Moisés Tocou no rio E a No rio se abriu Partiu O mar vermelho Como que pode isso? O que será que interpreta A Bíblia Dentro desse contexto? Então por isso Moisés tem Na Bíblia Uma liderança Uma liderança Que foi dada a ele E que apareceu Como alguém Que conseguiu Conduzir um povo Dentro de algumas Uniformidades E algumas situações Que eles deveriam conduzir A partir daquele contexto Temos um Deus Uno E se nós temos Um Deus Uno Temos uma meta Temos um Um rumo a seguir Temos como Dar passos Por isso Todos os que desobedecem A esse Deus Vão sempre Ter dificuldades E as pessoas Sempre confiam Em algum líder Dizem assim Esse líder De fato É bom Vamos seguir por ele Que não precisa Nós gastarmos Muito tempo Meditando Pensando Se é assim mesmo Que a gente vai Por esse líder Não é assim que acontece? Esse líder Sabe mesmo Vamos nos deixar Por ele E o que acontece? E principalmente Nos momentos De muita crise O único Que podia levar As orações Até dentro do tempo Era o sacerdote Tanto é que Zacarias Já estava meio velhão lá E ele Que era o que levava As orações lá dentro Zacarias O pai de João Batista Lembro Ele que levava as orações Até o templo Ainda continua Dentro dos judeus Ainda continuam Se os formatos No tempo de Jesus Ou outros Há alguns que dizem Que Como havia algum perigo De algum desses sacerdotes De repente morrer lá dentro Sempre levavam Amarrado Alguma cordinha Para poder puxar ele De volta Porque não podia Entrar mais ninguém A não ser o sacerdote Dentro do templo Então o sacerdote Sempre tinha essa missão O sacerdote No antigo testamento Ele levava A oração do povo Até Deus E essa concepção Não se levou Muito tempo O sacerdote É quem leva A oração a Deus E isso É uma concepção Bíblica lá Moisés Foi colocado Como Aquele que Conversou com Deus Recebeu As salvas a lei E conduziu O seu povo Reputação teológica Se a gente for Fazer uma oração Dá pra gente rezar Olha Senhor Dai-me força Pra ser como Moisés De conseguir liderar A minha família De ser Esses que vai dar a lei Tem como fazer uma oração Assim Mas de repente Pra gente compreender teológico A gente saber que Há algumas influências No escrito Dizer assim Existiu Alguém Moisés Que era líder E que ele tinha Esse contato direto Com Deus Mas é que na verdade Assim Você Ao fazer uma interpretação Filosófica Das coisas Perde uma razão Ingênua A ideia da filosofia Você Ter uma possibilidade De interpretar Um pouquinho mais As coisas Não dá uma única resposta E na teologia também A ideia é assim Você não ter uma fé Apenas ingênua Mas você Ter esse contexto De que a ação de Deus Ela acontece No Antigo Testamento Acontece no Novo Testamento Acontece em nossa vida Mas não em função Apenas nossa Mas em função No próprio Deus Então a interpretação bíblica Deve nos levar a isso Quando a gente estuda Por isso não é pra Perder a fé Ou acabar com a fé Ou fazer outras coisas Mas é pra Ter alguma interpretação Por isso a gente fala agora Em fé e política E a gente anda um pouquinho Por esses lados Que são mais difíceis De repente De entrar E de sacudir um pouquinho A cabeça Vejam só A complexidade Dessa junção De informações De textos Quando foi inscrito Tem algumas dificuldades Ali falava dos livros Sapienciais Entre eles O Sabedoria Sabedoria De repente foi Num outro Outra época Diferente dos salmos Longe de repente De outros Aquilo que a gente já Tentava Já batia bastante em cima Dizendo assim Tem uma Algumas escritos Eles foram Se escrevendo Só depois Pra compilar E juntar eles É que Se deu Uma forma Uma norma De junção De acordo com a cronologia De acordo com as ideias Que se gostaria de passar Com essa cronologia De datas E ideias Que se atrasiam De repente Ali os profetas Eles remontavam As citações anteriores Ou se remontavam As citações Posteriores Aquilo que foi escrito antes Por isso foi escrito E montado Muito lentamente E organizado Dessa forma A grande questão Assim Não foi só uma pessoa Que escreveu a Bíblia A gente pega um autor De repente Esse livro aqui Foi escrito ali Pelo Pelo Wilfried E ele escreveu De fio pra vio Ele estudou Pesquisou daqui De lá E escreveu E a Bíblia É uma obra De muitas mãos Lá na introdução A gente já pode Ter uma noção Assim Que de repente Até um próprio livro Pode ter mais Que um autor Mais que uma pessoa Que escreveu Este livro Que é o Terceiro Isaías Ou Trito Isaías Que é dos 56 Aos 66 Depois que sai do exílio Mais alguém Que escreve Se a gente for ver lá Olha Desde a atividade inicial Do tempo do rei Eusias Por volta de 740 Antes de Cristo Passando por a casa Até os dias De Ezequias 700 Antes de Cristo Já dá 40 anos 40 anos Na primeira parte De Isaías Se a gente pegar A segunda parte Lá De 586 A 538 Vejam só Se alguém Consegue viver De 740 A 538 E ainda A terceira parte Por volta De 535 A 515 Vamos pegar De 515 Para 740 Faça a idade Desses Isaías Então a ideia Diz assim A Bíblia Foi escrita Por diversas mãos E essas mãos Foram De repente Sendo compiladas Ali Alguém disse Olha Isso aqui está parecido Com Isaías Isaías falava Nessa linguagem Pode ser Que seja um discípulo De Isaías Que Prosseguiu Os escritos Prosseguiu O dizer Então essa é a intenção Do autor aqui Que nós estávamos lendo Do Wilfried Para dizer que Nós Temos esse Formato bíblico Essa junção bíblica De diversas E muitas mãos Que foram dando sinais Da presença de Deus Está ok aqui? Deu para compreender Vendo esse exemplo De Isaías Do que diz Essa parte Página 14 Muito do Antigo Testamento Está baseado Na tradição oral Aquilo que a gente Falava antes A parte que vem No início Da nossa Bíblia Do Pentateuco A Samuel Se baseia em muitas Tradições orais Centradas principalmente Em torno dos Patriarcas Moisés Josué Ou Juízes Samuel Davi E posteriormente Numa sessão Dos reis Elias Eliseu Eliseu Essas tradições Mesmo antes Que fossem colocadas Na forma escrita Formatavam Uma verdadeira literatura Literatura É primeiramente Uma forma de arte Em certo sentido É acidental Que a maior parte Da literatura Tenha recebido A forma escrita Porque se trata Principalmente De palavras E de linguagens Que eram escritas Ou não Veja só tem coisas Que a gente só diz E de repente No escrever A gente não escreve Dessa forma Tem alguns ditados Algumas formas De dizer As coisas Que na literatura É completa É complexa Para traduzir isso Ainda mais agora Nessa era Da informática E da informação Que você escreve Pela metade E você interpreta Aquilo Entende De repente Um emoticons A gente já consegue Dizer aquilo Que está lá Ou de repente Tem algum limite E você escreve Alguma coisa Nas redes sociais A pessoa Que está lá Do outro lado Entendeu totalmente O contrário Não sei se aconteceu Com vocês Eu tenho alguns Que de repente Tem a mania De querer se confessar Por redes sociais Ou pedir orientação De uma coisa Ou outra Eu já tenho Assim uns limites De umas pessoas Que eu já vejo Que quer alguma coisa Que a gente Diga E você escreve Ali em meias palavras Que é reduzido Os caracteres De repente A pessoa não compreende Então essa pessoa Eu já nem respondo Mais por escrito Eu pego e ligo Olha Vamos marcar um horário Podem me procurar Que a gente dá um jeito E também No sentido Da tradição oral Tem muitas coisas Que a gente diz E que ficam Em meias palavras Ou que a gente Interpreta De acordo com a realidade Que a gente está E que não é um completo Por isso Essa Que a gente chama De literatura Que não tem uma regra Bem finalizada Não é assim Primeiro O contexto Que foi escrito Então Geralmente sim Nós pegamos as bíblias Elas tem No início aqui Uma questão Assim Mapas Não é bem à toa Que tem esses mapas Na bíblia aqui Mas é porque Tem que ter Uma ideia geográfica Onde que estavam Como que viviam Até era uma questão Que no intervalo Que a gente comentava Quanto tempo Que viveu Moisés Qual é a realidade De Moisés Mas lembremos Que eles moravam Perto do rio Com certeza Se alimentavam De algo Que se produzia Com o rio Ou dentro do rio E aí eles vão Para o deserto O que eles comem No deserto Era maná Era outras coisas No deserto Então no deserto Não tem água Não tem Outras condições Quanto tempo Que viveu ele E aí a gente vê Que eles atravessam O deserto Para chegar em outro ponto Onde tem rio Onde tem água Tanto é que Eu sempre digo Os meus parentes Eles Quando vieram De Santa Catarina Eles Trabalhavam lá Plantavam Moravam em Videira Na região Que plantava Não sei se conhece Em Videira Tudo no morro Os negócios Eles plantavam Parreirais Para produzir uva E eles vieram Para cá E procuraram Os lugares mais quebrados Que tinham Passaram todos Os campos Aqui De Guarapava Foram parar Lá perto do Candói Lá nas mais quebradas Que daí era O melhor lugar Para eles Então existia Um contexto deles Eles tinham Uma ideia Que os lugares Mais quebrados E sempre eles Faziam a casa Faziam e fazem Até hoje No interior Fazem quanto mais Para baixo Perto do lugar Que dá Água Dá nível A busca pela água Sempre foi Não tinha encanamento Nessas épocas Que sempre a busca Da água Era para a sobrevivência Era para a vida E por isso Essas passagens Essas mudanças Aconteciam Por isso não interpretar a Bíblia A gente tem que ter noção Da região que viviam Do contexto Em que viviam Por exemplo A opressão Exílio Sofrimentos Muita morte Escravidão E a vontade De sair daquilo Daí tem que Então para interpretar a Bíblia Tem que ter um conjunto Daí de literatura De compreensão Por exemplo Quando a gente faz teologia A gente estuda A disciplina Chamada grego A gente aprende o grego Depois estuda hebraico Para entender Como que tinha Essas partes do hebraico Depois estuda latim Porque aí tem que ter o latim Estudamos aramaico Embora que a gente não lembra Depois que passa um tempinho A gente fica meio Meio ali Mas nas disciplinas A gente teve noção De como que eram escritos Que depois foram traduzidos E que depois chegou até nós É inspirado Daí tem aquela questão É inspirado Mas faz parte também De interpretar O porquê que existem Algumas coisas até hoje Por que que bate sino Na missa Porque na hora Que levantava A hóstia Era para todo mundo Olhar lá para a hóstia Então estava todo mundo Rezando o terço Lá né Porque o pessoal Não entendia O que estava acontecendo Na hora que batia o sino Então agora é a parte Que a gente tem que olhar Então por isso Que se criou o sino A gente mantém Os coroinhas Para dar serviço Para todos Na missa Mas não precisaria mais Porque hoje A gente já A hora da consagração A gente já olha Para lá Dizendo assim Olha Estamos consagrando Estamos entendendo Estamos falando em português Estamos falando na linguagem Que temos Isso foi uma briga grande Até a tradução Da bíblia Lutero Foi um grande Ali que Chegou e mudou A coisa assim Olha Vamos Deixar que o povo Entenda de bíblia Não só Os padres Os bispos Ou só quem entende Mesmo Que é formado Em outras áreas Mas que todo mundo Tem esse contato Com a palavra E que tenha Possibilidade De interpretar E ler Tanto é que Nossos professores De bíblia Até o professor De hebraico Nosso era Um pastor luterano Na Na Famipar Em Cascavel Ele que dava aula Ele era doutor Em bíblia O cara Era uma sumidade De entendimento Da teologia Católica Protestante Da interpretação Bíblica Protestante Da interpretação Bíblica Católica Ele tinha uma noção Muito grande Assim Ele nos passava Isso Então E quando está Estudando teologia Que é uma ciência Não da igreja católica Mas é uma ciência Reconhecida A gente pode Passar para todos os lados E olhar Isso que tem Isso Até Por exemplo Bíblia Jerusalém Ela marca Quais textos São parecidos Se pegar aqui Ela tem os indicativos Do ladinho Aonde que tem Um texto parecido Com essa frase Um estudo Muito grande Por exemplo Aqui Diz aqui No salmo Salmo 106 Celebrai o Senhor Porque ele é bom Está parecido Lá em crônicas 16 34 Então sempre vai falar Lá em crônicas Também vai dizer Que Não seria bom Aqui também Existem alguns textos Que falam Olha Continua o mesmo salmo Feliz aquele que observa o direito E pratica a justiça O tempo todo Está ligado com Isaías 56 1 Os estudiosos bíblicos Fizeram alguns estudos Dizendo assim Nessa mesma época Que o povo rezava o salmo Ou que compunha o salmo Eles estavam vivendo Essa época Que está descrito em Isaías E daí eles juntam Os textos Por isso assim Nunca um texto Tenta reafirmar o outro Mas ele pode ter Uma proximidade Com aquilo que aconteceu Era o cuidado Da teologia De Nunca dizer assim Olha Isso aqui comprova De fato Era assim 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 assado Mas Dá a interpretar Que de repente O povo vivia Nessa situação E chegou Aí no Novo Testamento Sempre a tentativa É provar Que lá no Antigo Testamento Se dizia algo a respeito Por exemplo Jesus É Ao nascer Pega lá Na verdade Quando ele é apresentado No templo E nessa apresentação A Simeão Simeão Diz assim Agora o servo Pode morrer em paz Porque se cumpriu Aquilo que havia dito Aí se pega A citação Que está do ladinho Ali E vai recordar Onde que estava dito Isso Lá no Antigo Testamento Daí fazem Essas ligações Aqui Para dizer assim Existe uma ligação Que é uma ligação Literária E estudo teológico Para tentar fazer Uma batida Nisso aqui Aí Tem algumas questões Interpretação bíblica Estudo bíblico Ou oração bíblica São coisas Diferentes Para fazer Interpretação A gente pode interpretar Ao Léo De repente A gente precisar Mas estudo bíblico Daí É mais ou menos Isso que estão fazendo Embora não seja Experto em Bíblia Não tenha Aquela Noção Parte por parte E o tempo Também Não nos permite Fazer um Em face Da agressão Filisteia Uma guerra Que teve Com os filisteus E na metade Do século Nove Onze Nossa Estou turmindo já Tinha derrotado Israel Isto é A confederação Dos doze clãs Unidos Em aliança Com Israel Lembra das doze Tribos de Israel E tal né Então eles tinham sido Derrotados E Israel Fez a sua primeira Proposta Para organizar-se Com uma monarquia Aqui que vem A hipolítica Da coisa É Boa pergunta Mas eu acredito Que ele seja assim Derrotado pela Força Ou pela Pelos Grandes Porque assim É uma questão De guerra né Então eles tiveram Uma guerra Contra Israel Então é Quase uma questão Infecciosa Assim uma É uma coisa ruim Que fizeram Contra Israel Mais ou menos isso Que fizeram Não sei dar a tradução Completa O texto aqui Ele traz Umas linguagens Mais arcarcas Um pouquinho E aí surgiu E aí surgiu a monarquia Olha só Uma primeira organização Dentro da Essa organização Religiosa Para ter uma Que se dá Esse encaminhamento Monárquico Depois a gente Depois a gente vai Entrar bastante Nessa dimensão Assim E aqui é um Formato Político De se fazer A coisa Monarca Sempre tem Algumas forças E esses reinados Sempre necessitam De um formato Mais monarca Existia o formato Patriarcal Monárquico E aí A comunidade De Israel Também passa Por isso A despeito Da promessa Inicial Saúl Fracassou Mas a ideia Da monarquia Não foi abandonada Foi feito Um novo começo Com Davi Que teve Êxito Em estabelecer Um reino E mesmo Um modesto Império Tal situação Foi mantida Explorada Por seu filho Salomão Afim de Conduzir A administração Do reino E império Surgiu uma classe De escribas Homens cultos Os anais reais Foram guardados E os assuntos Do estado Registrados E arquivados Esse expediente Forneceu a matéria Prima para os escritos De natureza histórica Muito cedo No tranquilo reinado De Salomão Cerca de 970 A 931 Antes de Cristo O escritor De dotes Excepcionais Produziu A primeira obra Do antigo testamento A história Da corte De Davi Segundo Samuel 9 a 20 E primeiro reis 1 a 2 1 e 2 Os dois escritos De reis Ah não Dos capítulos 1 e 2 Um escritor Contemporâneo De não menor Capacidade literária E dotado De uma mente Mente Mais aguda Operando Sobre antigas tradições Escreveu Uma teologia Da história Que forma Um dos quatro Principais Fios do Pentateuco Aí tem uma descrição Do que é Pentateuco No rodapé Davi Cerca de 1010 Em 970 a.C. Cuja habilidade Poética É fundamentalmente Testemunhada Foi o autor De alguns dos salmos Tanto é que a gente Salmo de Davi Tem vários ali Que a gente pega lá Esses formam O núcleo Do saltério A obra toda Saltério É a Ordem dos salmos Que nós temos aí A obra toda Que recebeu dele O seu impulso Original Foi tradicionalmente Atribuída a ele Quase da mesma maneira A literatura Sapiencial Que se desenvolveu Nos séculos Seguintes Foi atribuída A Salomão O proverbial Homem sábio Que começara O movimento Entre os hebreus Ou pelo menos Forneceu a atmosfera Para a sua emergência Para a sua sequência E para o surgimento Desses textos Dos provérbios A partir de homens sábios Com o nascimento Da corte E da monarquia É que há uma possibilidade De se escrever E colocar alguns textos Por escrito Isso aí é caro Escrever Até hoje Não é muito fácil Você escrever um livro Embora que tenha Toda a imprensa Tenha todas as coisas Tudo sai caro Qualquer papel Aí ele vai tendo Vai agregando valor Vai tendo Mais situações Em torno disso É E o único Que teve possibilidade De fazer Foram Os reinados Tinham pessoas Que eram da alta corte Que geralmente Eram homens mais cultos Ou eram pessoas Que tinham Mais ou menos Como funcionava Na igreja nossa Até pouco tempo Quem era estudado Aí era o bispo E os padres De repente Porque aí tinha um seminário Tinha essa ideia Que se formava Ou um tempo atrás Ainda até quando Lembro que eu entrei no seminário Tinha uns que vinham Para estudar no seminário Que aproveitava Porque lá no interior Não tinha jeito Para estudar Sempre tinha essa concepção E a monarquia Sempre era esse lugar Onde tinha a monarquia Existia Uma Um redio Um espaço Onde tinham Pessoas cultas E a partir desses cultos É que se escrevia Os anais Dos reis E de repente Pegava alguns reis Que Que eram mais Filósofos Ou que eram mais Poéticos Sempre existiam Pessoas Que tinham Salomão Davi Eles tinham De repente Um pouco mais de habilidade Eles ditavam Para quem escrevia Olha escreva isso Para mim hoje Aqui Conheci inspirado É mais ou menos Que nem Wesley Safadão Hoje Ele sai lá E de repente Sai cantando Uma música Que ele criou E os reis Também não eram diferentes Isso aí A única diferença É que eles tinham Ensinamentos Para dar Tinha mais Mais Categoria E também Pela visão Que eles tinham Ao dominar impérios Ao lidar Com conflitos Ao lidar Com muitas guerras A gente pega O Antigo Testamento Ali Tem gente Diz assim Ah mas Leia a Bíblia Que você vai Se curar Agora E de repente Começa a ler Tem tanta guerra Tem tanta briga Tem tanta coisa Que de repente Se for ler Para você Se curar E não ter Uma interpretação Bíblica Coerente Com o que Significava Aquelas guerras Ou porque Já acontecia Você vai Para o fundo Mas O Antigo Testamento E principalmente Esses que eram Lideranças Eles tinham Uma noção Muito grande Das pessoas Dos lugares Dos conflitos Dos domínios De repente Essa relação É que fazia Eles terem Uma grandeza Maior Que eles Circulavam Muito mais Do que As pessoas Que tinham Que trabalhar Lá dentro Do reino Ou de repente Que os escravos Que trabalhavam O tempo todo Por isso O rei Sempre era Aquela pessoa Que tinha Mais conhecimento Que ele ia Ao encontro De todas As realidades E por isso Que é a história De Platão De ter um Filósofo Rei Era Era uma Ideia Que esse Ia resolver Os problemas De todo mundo E é quase Igual A ideia Que Jesus É aquele Que passa Por todas As regiões E conhece As misérias De todos Os povos E vê Todas as dificuldades Da lei E ele conhecia Ele era Filho de Deus Ele conhecia Todo o antigo Testamento E ele faz A plenitude Do novo Agora E por isso Ele é o Que traz A plenitude De todos Os conhecimentos Ele estava Desde a criação Do mundo Até a sua morte Na cruz E morre E ressuscita Então ele é Aquele que tem As condições Gerais De dar Esse conhecimento A ideia Que tinha O rei Antes O rei Aquele que Tinha Noção E tinha A solução Para todos Os problemas Que se Encontravam A palavra De Deus Ela não Deixa errar Quem conhece A história Toda a história Ela não Erra duas Vezes E a palavra De Deus Ela é Alimento Espiritual Porque ela É inspirada Mas aqui No nosso Âmbito Ele é Elemento Científico Nós estamos Abrindo Perspectivas Mas em Âmbito Inspirado E compilado Ele traz Alimento Espiritual Vai sair Outro âmbito De estudo De oração De espiritualidade Que é o que nós Vamos chegar Até o final Disso aqui Porque daí Nós vamos chegar No momento Que nós entrarmos Em cíclicas Em documentos Da igreja A gente vai Dizer assim Nós Nos baseamos Na tradição Escrita Na tradição Da igreja Da história Da igreja E na interpretação Que a igreja fez Para gerar Uma espiritualidade Que as últimas Temáticas Nossas Aqui da Da escola Dentro da minha Disciplina Aqui Vai levar A essa Interpretação Tendo uma noção Que a bíblia Composta Compilada Ela tem Muitas mãos Tem uma história De um povo Tem uma história Que conduz O povo A salvação E a salvação Não é Agora morri Fui para o céu Me salvei Mas conduz A passo Por passo Que dá Neste mundo Chega a Deus Ela vai nos alimentar Espiritualmente Depois Eu estou largando Uma teoria Aqui de um Dos autores Do Wilfried E um pouquinho Daquilo que a gente Anexou De estudos Teológicos Um pouquinho Da introdução Da bíblia Da Jerusalém Mas se a gente Pega outros Estudiosos Teólogos Eles vão te dar Outra noção Se você pegar Um protestante Para fazer Uma leitura Aqui De tudo Não Foi assim mesmo Nós temos que Reconstruir um Templo Aqui De Salomé Vamos reconstruir Esse templo Porque agora Vai ajudar No cristianismo Esse templo E muito Muitas pregações São ligadas ao Principalmente As neopentecostais Outras igrejas Nessa direção Não sei se alguém É da Realidade Mas trabalham Bastante Com a Dimensão Do Antigo Testamento É É clássico isso E a proposta Nossa Justamente Por isso Assim O pessoal Não gosta Muito De Às vezes Tem gente Que acaba Não Não praticando Muita igreja Católica Mas eu não vou Lá Porque é sempre A mesma coisa Sempre o mesmo O mesmo Que se faz Ali Parece que não Avança E tal Eu queria Uma resposta Eu queria Uma definição Para isso E se você For em uma Das minhas Missas Nunca Vou dar A definição Olha Você Faça isso Agora Porque você Vai ser Curado Dessa dor Nas costas Que está te dando De ficar sentado Na cadeira Nunca vai escutar Acredito que Nenhum padre De sã consciência Vai te dizer Isso Mas a gente Sabe Que algumas Pessoas Se curam Com aquela Missa Tem tantos Outros Que vem Pessoas Que vêm Dizer Para a gente Lembro Quando eu saí Da teologia Não estou Muito tempo Longe Da teologia De quando eu saí Lá Faz seis Anos Sete A gente sai Com a cabeça Da ciência Da coisa Mas de repente Eu caí Lá no charquinho Não sei se Alguém é de lá A renovação Carismática É forte Tem muita coisa Eu lá na teologia Tinha estudado Liturgia Dentro da liturgia A liturgia Ela é quadradinha Tem gestos Que você não pode Fazer assim A gente chega Aquela concepção De repente Chega lá E pular E dançar A gente acaba Também se adaptando A realidade Então tem tudo isso Mas se não Se a gente fica Só na ciência Também não ajuda Por isso a fé A interpretação A vida Não pode ser tão rígida É isso que nós estamos trabalhando Nem tudo pode ser tão rígido Porque senão Nós não vamos conseguir Fazer Política Por isso é importante Nós fazermos Essas aulas Um pouco Do estudo Teológico E depois Também Estudo Filosófico Nós estamos casando As duas coisas Semana que vem Vem filosofia na cabeça Não Não peguem ela De lado Mas tentem Abrir Para Que já Vamos estudar Filosofia Princípios Filosóficos Da política Já dá Uma repulsa Vamos falar De filosofia E vamos falar De Platão E Aristóteles Nada a ver São autores Mas tem tantos Outros filósofos No meio De tudo isso Então interpretação Então essas questões Que o Orlando levantava De fato Nós vamos Hoje é uma introdução Para abrirmos Algumas ideias Sobre Bíblia E depois Nós vamos pegar Essas gavetinhas Que estão colocadas Aí E vamos tentar Fechar dentro De como que nós Fazemos essa Liderança Bíblica Essa ideia Bíblica Junto com a tradição Da igreja E a vivência Numa sociedade Que todos nós Necessamos ser Cidadãos